Olá galera, voltamos aqui com informações do universo cripto, este projeto está bombástico, tem alguns diferenciais pouco visto ou nunca visto no mercado web 3, like neste vídeo, se inscreva no canal gênios, calma, calma, vou contar tudo para vocês, olhem só, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque é claro, eu vou voltar, vou voltar, muito provável, no nosso próximo conteúdo BPEP, vocês já receberam aqui em nosso celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão, ó, notícia já, primeira notícia boa para vocês, está só começando o hype, ainda dá tempo de entrar neste hype, e olha só, vocês aqui BR, o projeto é gringo, tá? Lembrando que todo o conteúdo aqui é de caráter informativo e não recomendativo, não recomendamos compra ou venda, o intuito é levar informações para quem gosta, e olha só, eu, ok? Comprei pela Cripto no Pix, galera, é isso mesmo, e dá tempo ainda, olha só, vocês aqui BR, né, o projeto é gringo, vamos usar o Google Chrome tradutor, vou fazer a tradução, mas dá tempo de vocês entrarem aqui, ó, nesta incrível e revolucionária plataforma Cripto no Pix, galera, que já está aí no mercado há mais de dois anos, tá? E movimenta milhões mensalmente, você consegue comprar a meme, tá? Baby Pepe via Pix e depois também vender e receber diretamente no Pix e ainda receber cashback no token Mix, galera, o token de utilidade da plataforma, tá? Tudo isso sem burocracia, link está na descrição do vídeo, ó, lembre-se de colar o link da plataforma no navegador da carteira, por exemplo, abre lá a Meta ou a Trust, pega esse link aí, ó, está na descrição que você já vai ser migrado para cá, conectou a carteira, pessoal, tranquilo, fez o Pix, cai na hora, tá? E aqui está a Baby Pepe, ó, eu quero falar para vocês também, tem um grupo aqui, tem um grupo global, tem um canal e tem um grupo que foi aberto agora, tá, galera? Acabou de abrir, Brasil, porque a comunidade BR está crescendo muito, tá, pessoal? Então, olha só que bacana, entrem aqui, descrição recheadíssima para vocês de Baby Pepe, tá? Tem o Twitter deles também que está bombástico, olha só, daqui a pouco eu volto no Twitter para mais informações para vocês. Na verdade, acho que eu já vou falar já, tá? Porque olha só que bacana, ó, está rolando aí o sorteio, né, de 3 mil dólares que eles estão fazendo. Basta seguir no Twitter e entrar nos grupos do Telegram na descrição do vídeo. Pronto, já está participando, tá, galera? Então, olha só que bacana, está aqui, ó, o folder para vocês verem, tá? Então, todos os links na descrição para vocês participarem deste incrível sorteio. E tem aqui também que eu quero mostrar para vocês, deixa eu só ver se eu acho. É tantas vertentes que agregam este projeto, galera, que eu vou ter que fazer, provavelmente, uma série de vídeos. Olha o que vocês estão vendo aí, galera, ó, roleta russa, tá, que eles criaram na comunidade. Todos os dias eles ativam ela e são quatro opções. Airdrop, como vocês estão vendo aí, buyback, que é recompra no gráfico, queima, que é burning e sorteio, que é contacts, tá? Olha só, a roleta é ativada uma vez ao dia para uma dessas opções e na última parada dela, né, foi recompra no gráfico e eles recompraram 10 mil dólares, só para vocês terem uma ideia, tá? Em BabyPep, no gráfico, queimaram, tá? Gerou aí uma valorização muito top. Então, olha só que legal, né? Eu falei para vocês que algo jamais visto ou pouco visto no mercado, eu estava me referindo à roleta, ao sorteio e também, né, o projeto gringo, né? O projeto gringaço dentro da cripto no Pix, galera, tá legal. Podem vir aí ao lado, vai, aproveita, uma chuva de grupos no Canal Gênios, não é verdade? Lá no Telegram, por quê? Nós estamos pesquisando tudo, analisando todas as informações para levar até vocês as que consideramos, né, as que consideramos de altíssima relevância. Mas, como eu falo, não fazemos recomendações. É para quem gosta, assim como o Canal Gênios, deste universo gigantesco de criptoativos. Olha só que legal, galera. Traduzir o site aí para vocês verem, tá? Olha que top. Show de bola, tá? Falando nisso, falando em show de bola, tá rolando um marketing muito forte. O hype tá só começando. Tem parcerias, por exemplo, com a Gotbit, a Gate. Olha só para vocês terem uma ideia. Web3 Wallet, Bigget Wallet, OKX Web3 Wallet, já acontecendo. E vai sair listagem em breve, tá? Muito provável aí na Max. MEXC Global, galera. Isso mesmo. Então, olha só. Como eu sempre falo, tá? Canal Gênios antecipando as informações para vocês, mais uma vez. E olha que bacana. Tá aqui o fornecimento total, taxa 5 barra 5, tanto na compra quanto na venda, pertencente à categoria meme, que por sinal, está em alta no universo cripto. E tudo dentro aqui do roadmap, inclusive listagens, como eles já estão falando aí. E tá bombando o projeto. Show de bola. Diferenciado, hein, pessoal? Olha aqui nos próximos dias. Por quê? O gráfico está com grandes projeções, um volume gigantesco de holder. E também a facilidade para a gente aqui, BR, da Crypto no Pix. Você vai clicar em Comece Agora, né? Tranquilo. Vai conectar a carteira aqui. Comece Agora. É seguir o passo a passo, pessoal. Em poucos cliques, né? Você já participa aí desta incrível, né? Desta incrível jornada Baby Pepe. E aí você recebe diretamente com o Pix. E depois pode fazer o processo inverso, né? Vender e receber no Pix novamente. Olha que legal. A Crypto no Pix aí há dois anos, né? Inovando o Universo de Criptoativos. Valeu, galera! Um grande e mega abraço a todos vocês. E olha só que bacana. Até o nosso próximo conteúdo, Baby Pepe. Conteúdo informativo, claro, não recomendativo, aqui do Canal Gênesis, galera. Valeu! Um grande abraço a todos vocês.